Gente, bem-vindos ao VLOG Estamos aqui muito animados Você se anima Porque as pessoas querem ter em casa É felicidade, é riqueza É Guambu, é a festa É essa porca aí acontecendo Porque os tragens tristes Caídos do chão Não dá certo Tem que ser tipo muito ruim Felicidade, daqui a pouco Postaremos vídeos na Have Vídeos na Have E nos divertindo a valer Muita alegria, muita felicidade, muito é isso aqui Camarou o chão que foi isso aí, muito beleza Caramba pra vocês E é o Samba no Brasil E é o Samba no Brasil Idete E lá vou eu E lá vou eu Terra estrada E lá vou eu E lá vou eu Pode ser fogo da serpente Enfusada Iluminava o meu destino a Salvador Cantei a noite buscando o que eu queria Alegria 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 E toca ser muito bom É Para, para, para É com você Eu gosto do Samba Eu gosto do Samba Eu quero pegar um tirado de cabelo Eu gosto da moda senão você... Eu tô com você Depois está스� Assappro É que eu quero saber Eu quero ser É você Eu quero porque não Eu quero sempre Amiga, me diga Os vestidores de uma alhação Só que no começo nós estamos aqui Pode conferir um bom dia galera Bom dia galera, mas eles estão vendo a noite Fala rapaziada do meu canal, que assiste meu canal Fica comigo comigo Fala rapaziada que assiste meu canal É, meu canal Eu tô com muita vergonha Tem um monte de gente aqui na sala, então é isso Só pra dizer que eu tô aqui no PA de malhação Pra quem não sabe o que é PA, não é o que você tá imaginando É ponto de apoio Ponto de apoio Que não deixa de ser também Entendedores entenderam Que baixo nível né, desculpa gente Um beijo Agora com o look pronto Amei esse look do dia Vocês estão reclamando que eu não tô fazendo look do dia Mas eu vou fazer E novamente as pessoas me olham como se eu fosse uma louca Mas tudo bem Vou quebrar isso tudo E a luta contra a dengue continua Aqui na Rede Globo E no Brasil Vai, pode? Vai, pode? Vai, de novo Acho que as pessoas não entenderam Que bobeira Que bobeira Que bobeira Que bobeira Nossa, passou uma moça Nossa, passou uma moça Estamos aqui depois de mais um video show Ao vivo Com as Chirulipas Mostra, mostra por favor Oi 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 Mostra Ela achou que era pra dar um oi Dá pra ver? Gente, isso que é Que é fã bicho Ai, muito bicho Mas eu amo muito Vocês gostaram do video show? Ela sempre mentem porque elas não assistiram Não, eu assisti não Elas falam que amaram Não assistimos Mas é isso, até amanhã Um beijo Um beijo Tchau, tchau